O que é que vai estar aqui a lama? Liga-te a nação disso. Deve teres de ir lá fora. Para que é? Mas há uns que têm que ir lá fora. Para não ligar. Sim, comecei aqui primeiro. Comecei com a ideia. Olha que foi muito bonito ao fim. Vai aí para o lado. Vai aí para o lado. Isto está aí um... Isto é... Aí é que atras damos com a tênis. Tens até tênis. Mas aí o bicho vai. Dei-lhe com força. Tens até tênis. Entendi... Tens até tênis. Vez, a terra. Tens até tênis mesmo. Tens até tênis. Valeu! Obrigado.